Faça nós, amigo Paulo Trampo. Eu vou evitar ver a doutora colegas, a doutora, a doutora, a doutora, a doutora e a doutora. Uma é o que nós realizamos, que é um ato de absoluta simplificação do dia de hoje. O segundo é que o desejo mais íntimo de todos os vereadores que estão aqui é a consequência mediada das prestações publicadoras. E que é simplificado neste momento, que você, presidente Marco Maia, e você, presidente Fábio Eos, fazendo essa oportunidade a 20 milhões de habitantes da região do Rio Grande do Sul. Historicamente, a construção de conteúdo do legislativo, portanto, conteúdo público, no quinto farmacêutico realista, era bem divulgado pelo canal Pax. Portanto, a população da Teleformação Legislativa, publicamente, era consumido, ser batido, fiscalizado, investigado, cidadão na cidade de São Paulo, na região de São Paulo, e, vou dizer, no Brasil inteiro, era obrigado a pagar a assinatura do canal. Portanto, não fazia muito sentido para a formação de Estado e direito, aquele que mais precisiza do Estado, portanto, aquele que menos tem, ser obrigado a acompanhar este desenvolvimento e, a partir da informação, que pode participar, pode, de pouco, sem cumprir, sem cumprir. Há uma primeira ação dos ex-realismos com a Câmara das 39 cidades da região metropolitana, e, com um apoio incondicional da cidadania educativa, é universalizar o acesso à informação produzida nesta cidade de Bahia. Estou primeiro ao passo. Mas ele para ele. Não. Porque ele podia ser apto, corajoso, mas por viés político. E viu o presidente, a maioria do presidente, a maioria do presidente, a maioria do nosso período, a maioria do nosso período, a maioria do nosso município, anunciando que eles estão fazendo isso, para quem ou para quem ou para quem ele é que vai estar no mesmo tempo. Quis a sabedoria que isso fosse feito a partir de um encontro de 39 presidentes de Gama, que, por ideias semelhantes, apontaram que a solução dos problemas na região metropolitana de São Paulo não pode ser enfrentada por nenhum que não renda ou a dor do outro, ou a concordância do outro. Pois o tempo era possível ações absolutas dos municípios grandes na região metropolitana. Todos incluvariam a vontade de São Paulo, que foram os maiores. Não basta. Não é verdade. Para se ver uma região metropolitana de pátria organizada e que leve a vida de sustiça do que mais se busca a partir da Constituição do nosso Estado, não é só um Estado virado de bem-estar. É o direito e o direito. É o direito e o direito. E o primeiro direito a que tiramos e consagramos. Agora temos a que fazer direito. E dando as outras oportunidades de nos acompanhar. É o direito e acompanhar nos nossos debates, dos 39 parlamentares, dos outros parlamentares, que, principalmente, algum cidadão da região metropolitana não conseguirá ter, a região metropolitana, dos outros países. É a região metropolitana. É a região metropolitana, que, em São Paulo, é a região metropolitana. Não é diferente na Zona Oeste. Quando, ao superar os internos, com certeza, encontraremos lá. E essa responsabilidade, eu disse, todos nós temos entendemos. É o momento de gratidão por reconhecermos que uma ação política também é generosa, como o ator político está do lado. Todos atores são políticos. Portanto, a todos nós é dada a responsabilidade de decidir. E, muitas vezes, utilizamos o espírito do narciso, portanto, olhar no espelho, para ver a minha imagem melhor produzida. Que esses 39 presidentes da Câmara Metropolitana, assim como aqueles que nos apoiaram como presidentes da Câmara dos Deputados, o Presidente da Secretaria Legislativa, que a função política do narciso fosse afastada. E que a vontade do povo que consagrou estes mais de 500 vereadores desta metrópole, 8 mil quilômetros quadrados, que tivessem a oportunidade de todos se ver. Mas, é, se ver o que não presta? Não. Porque, ao sessor, a regra Sérgio, agora no mês de maio, passa a venturar, compreendendo informação para todos. que, ao sessor, tem mais do que o poderoso que é o presidente da Câmara. e com o teu público, de maneira pública e grata. Muito obrigado.